Música Deixa a mãe sair na foto Renan, tá com 7 anos 2, 6 1, 2, 3, 4 A mãe tem que sair na foto Segura, segura, agora vai Agora Chico Olha Tio Lili, entra na foto aí Deixa a mãe sair na foto Tio Lili, vem aqui Vem mãe Não Renan, deixa a mãe sair na foto A mãe vai sair na foto Vem Tio Lili Vem Tio Lili, a mãe vai sair na foto Para Renan, solta o meu braço Solta o meu braço Aí mãe, agora sai Agora sai Vou tirar agora Vou tirar agora Foi, foi, foi 1, 2, 3 e... Aí Deixa a mãe sair na foto Aí mãe, sai mãe na foto Espera Renan, deixa a mãe pôr na foto aí